Música Que parada essa, tá me provocando Louca de bebida com pirulito chupando Que parada essa, tá me provocando Louca de bebida com pirulito chupando Você tá rebolando, que cabra um alandro Senta pro malandro, por que papam E tu chupando, senta pu malandro, quica pu malandro, senta pu malandro, bumbum vem em mim quicando Que parada é essa, tá me provocando Louca de bebida com pirulito chupando Que parada é essa, tá me provocando Louca de bebida com pirulito chupando Senta rebolando, que cabrô nalando Senta pro malandro, 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 que cabrô nalando Legenda por Sônia Ruberti